A terceira turma do STJ isentou um hotel de indenizar a família da vítima de um homicídio cometido por um hóspede do estabelecimento. Os ministros decidiram que a proprietária de um estabelecimento de hospedagem em Erebango, no Rio Grande do Sul, não tem responsabilidade civil pelo homicídio cometido por um hóspede contra outro no hotel. Para a terceira turma, ainda que prevista no Código Civil, a responsabilidade dos hotéis por atos praticados pelos hóspedes não é automática e depende de haver relação entre o dano e os riscos inerentes à atividade do estabelecimento. Um hóspede matou outro após uma discussão por causa de bebida. Ele estava com uma arma de fogo e disparou contra a vítima dentro do estabelecimento onde eles estavam hospedados. Após a condenação do autor do homicídio, os familiares da vítima juizaram a ação de indenização por danos morais contra o criminoso e contra a proprietária do hotel. O juízo, de primeiro grau, reconheceu a responsabilidade objetiva da dona do estabelecimento após entender que ela não zelou adequadamente pela segurança dos clientes, pois permitiu que um hóspede entrasse armado no hotel. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou essa responsabilidade ao reconhecer a culpa exclusiva de terceiro. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Segundo o ministro Moura Ribeiro, autor do voto que prevaleceu no julgamento, o hotel foi palco de uma conduta imprevisível e desproposetada, totalmente alheia ao negócio de hospedagem. De acordo com Moura Ribeiro, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento não criou esse risco nem foi causa para a prática do ato ilícito. Dessa forma, o ministro reconheceu o fortuito externo e não haver nexo de causalidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a causa do evento danoso foi um fato completamente estranho à atividade do fornecedor do serviço. Moura Ribeiro